No Distrito de Nova Estrela, uma decisão recente de remanejamento de estudantes da Escola José Rosales para a Escola Francesca Duran tem gerado preocupações e debates entre pais e autoridades educacionais regionais. A medida, tomada devido à iminente reforma na Escola José Rosales, que ainda não foi iniciada devido a complicações legais ligadas à lei de licitações, visava garantir o prosseguimento do ano letivo enquanto as obras estivessem em andamento. No entanto, a realidade tem se mostrado complexa e desafiadora para a comunidade escolar. O Distrito de Nova Estrela tem duas principais instituições de ensino, a Escola Estadual José Rosales e a Cresce Pequeno Príncipe. Em razão de uma reforma, os estudantes da Escola José Rosales foram transferidos para uma escola polo, que é uma escola que fica na zona rural. Entretanto, em razão dessa reforma não ter data prévia de início, os estudantes da Cresce Pequeno Príncipe, que já está em reformas, foram transferidos para esta. Em face dessa situação, os pais daqui de Nova Estrela enfrentam um dilema ao ter um diálogo com o poder público que não se organizou de forma adequada. Sebastiana Aparecida, Elias Neves e Oséas de Andrade, membros do Conselho de Pais dos Estudantes de Nova Estrela, falam a respeito da situação. Nós queremos nossos filhos José Rosales de volta para a escola. E assim os pais despertou uma curiosidade para querer saber quando que iniciar as obras. E quando nós fomos correr atrás disso, não tinha prazo, nem para início da obra, nem para o meio, nem para o fim, não tinha nada, não tem nada, entendeu? E aí o seguinte, os pais querem o quê? Que retornam os alunos de volta. Porque o seguinte, para deslocar daqui até a escola polo ali, entendeu? Ter um trajeto, os alunos estão reclamando, entendeu? Que os motoristas estão fazendo inegligência no trânsito. E houve outra situação também, que a hora que o motorista foi sair, lá da escola, saiu e quase bateu na caminhonete. O que nós queremos, a nossa preocupação maior é a seguridade dos nossos filhos, tá? Então essa saída e vinda para o Francisco Duran nos preocupa, tá? Cada momento que o nosso filho sai, a gente fica preocupado com sua ida e com seu retorno. É isso que a gente quer. Nós pensamos na maior seguridade para os nossos filhos neste caminhar, questão estudantil. Localizada nas proximidades do ponto principal de uma indústria frigorífica, a escola Francisca Duran está sujeita a um alto movimento de caminhões em uma rodovia sem acostamento, o que coloca os alunos em risco sempre que estão a caminho ou saindo da escola. A situação levantou preocupações sobre a segurança e o bem-estar dos estudantes, uma vez que o fluxo intenso de veículos pesados representa uma ameaça em potencial. Os pais alegam que já pediram uma solução à Secretaria de Educação do Estado de Rondônia, Seduc, por meio de um baixo assinado, mas não obtiveram resposta objetiva. O vereador Claudinho da Cascalheira faz um apelo ao poder público. Eu, novamente, mandei um ofício, ofício número 33, pedindo que eles revejam essa situação, que eles tornam voltar os alunos para cá para evitar despediço e o transtorno também aos pais e aos alunos que, de fato, estão sendo prejudicados, porque eles têm que sair mais cedo das suas casas e chegam mais tarde também nas suas residências. Eu acredito que vamos ter êxito nessa reivindicação. Estamos encaminhando também o nosso ofício à Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, para que eles entram em ação e que nós possamos, de fato, retornar os alunos aqui para a Escola José Rosales e que esses alunos sejam remanejados em uma hora oportuna. Com os alunos aqui, a escola pode ser compartilhada tranquilamente com os alunos do município e os alunos do Estado. E quando terminar a Escola Pequeno Príncipe, dá para conversar Estado e Município, entrar em acordo e os alunos do Estado ser cedidos ali na Escola do Município, porque tem espaço amplo ali para acomodar todos e não precisar desse transtorno de levar os alunos daqui lá para a Escola Francisco Dural.